A gente teve a oportunidade de apresentar a tão falada rastreabilidade que permite que a gente tenha dentro da cadeia de suprimentos todo o controle, isso ajuda a gente no investimento para compra, na aquisição do medicamento, desde o processo de compra até a administração no paciente. Toda essa cadeia é controlada através do nosso sistema de RP de saúde, que é o SolMV. Só que além do SolMV, a gente está implantando inteligências artificiais dentro do sistema, que ele vai, por exemplo, informar o estoque quando o medicamento está acabando. Ele consegue avisar a sazonalidade, por exemplo, a gente está passando por sazonalidade agora de síndrome respiratória, então o sistema consegue avisar o estoque que está saindo muito medicamento para esse tipo de sazonalidade, que é da síndrome respiratória. Então, desde esse aviso até a autorização de compra. Na verdade, ele faz uma solicitação de compra automática, não precisa da intervenção humana mais para avisar que o medicamento está em falta no estoque e ele consiga solicitar isso para a equipe de compras. O projeto visa atender uma das metas internacionais de segurança do paciente, a terceira meta. Segundo, ele visa atender controle de estoque, para a gente ter o estoque controlado em tempo real para evitar compras emergenciais, evitar perdas de medicamentos por validade. E hoje eu estou aqui para vir conhecer o programa que faz o rastreamento dos medicamentos já nesse hospital de Santa Maria e que em breve chegará também no hospital de base, aí dando uma condição para a gente também de fluxo, para não faltar o medicamento, para ter o medicamento e controle também para esse medicamento não ser desviado. Legenda Adriana Zanotto